Levanta a mão pra cima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levanta a mão pra cima O que já passou não quero lembrar O que já chorei vou deixar pra mar Vou me levantar, quero ir ao lé Vou recomeçar, conhecer alguém Pensa que pode ser você, me diz a sua invenção Eu não vou ver o que mais forter, acalmou meu coração Pensa que pode ser você, me diz a sua invenção Eu não vou ver o que mais forter, acalmou meu coração Me diga, não tem essa dor, me prova que existe um amor Arranca a defesa do jeito de mim Vamos viver na vida de mim Tira do peito essa dor E prova que existe o amor Arranca a defesa do jeito de mim Bate na palma da mão Bele, malayá, malayá 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 O que já passei Não quero lembrar O que já chorei Vou deixar triste Vou me levantar Quero ir além Vou recomeçar Conhecer alguém E se pode ser você Me diz da sua intenção Eu não aberto mais sofrer Acalma o meu coração Quem sabe pode ser você Me diz da sua intenção Eu não aberto mais sofrer Acalma o meu coração Me tira do peito essa dor E prova que existe o amor Arranca a defesa do jeito de mim Vamos viver na vida de mim Eu não aberto mais sofrer E prova que existe o amor Arranca a defesa do jeito de mim Levou essa novinha e bate na palma da mão Bele, malayá, malayá Bele, malayá, malayá Bele, malayá, malayá Bele, malayá Bele, malayá, malayá Bele, malayá, malayá Bele, malayá, malayá A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem! Sou simples, mas eu te garanto, sei fazer Lelê, 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 lelê Se eu te pegar, você vai ver Lelê, lelê, lelê Você jamais vai esquecer Lelê, lelê, lelê Se eu te pegar, você vai ver Vai ver Lelê, lelê, lelê Já é só bonito Te acaba não, mulher Hoje vai até às seis amanhã É pela sexta-feira Por tentar me distrair Chegando na balada Toda linda eu te vi Você no camarote E eu mandava um pedaço Armando um jeitinho De invadir o seu Não tem um cara, não tem um fala Não tem um cara, tô de carona O meu cartão foi bloqueado O meu limite tá estourado Foi simples, mas eu te garanto Sem fazer o lê-lê Lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê, lê-lê Você jamais vai esquecer Lê-lê, lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Vai ver Chegando na balada Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Só quem tá feliz agora Vai colocar a mãozinha pra cima Coloca a mãozinha pra cima Coloca a mãozinha pra cima Vamos fazer o caldeiro Oh, 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 oh Bate da calma Lê-lê, lê-lê Lê-lê, lê-lê Lê-lê, lê-lê Vamos Lê-lê, lê-lê Não tem por que motivar ser assim Só você sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim não Tô pegando a rota do fim A contramão, desconfiança tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão, desconfiança tão ruim Levanta a mãozinha pra cima Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu decepção Vou fazer Não tem por que desconfiança tão ruim Confesso que te amo de você É melhor você parar Eu quero ser feliz É você no meu lugar Não tem outra dica Mas é melhor você parar Eu tô quase na posição A menina quer pressão Dá pra ela se ter Bate na palma, na mão Vem, vem, vem Eu não tenho clarify Ou uma iluminação Maia, voce alkaline Tudo bem? Nem você não tem Dêuicino Você quer ser feliz Essa aqui todo mundo conhece Ajude aí, vem, vem Agora todo mundo vai dançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar A Bahia do Batuque do Salgueiro Tá querendo balançar Brasileiro vivo na raça O valor humano da massa Na plantada na terra da terra É José João, é Correira Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Tiqui-bá, tiqui-bá, tiqui-bá Tá querendo balançar 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 Amor, Amor Amor, Amor 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 Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar É o amor É o amor É o amor Com a morte acima de tudo Mas não é capaz do que sinto que você praticou Nunca faz de esquecer meu orgulho Tô cansado de sofrer Fico perdido se estou Sem você Quando eu faço qualquer avestudo Se você promete que comigo vai viver de quem quer Com o resto do mundo Minha paz é pra você Eu não me importo o que falam, o que pensam, o que mandam aqui dentro É o amor Quando falo contigo Meu dedo até sair do chão É o amor Quando penso em você Começa a suar minhas mãos É o amor Eu não devo, eu não quero, eu não posso pensar e perder É o amor Eu esqueço de mim Mas eu nunca irei te esquecer É o amor Eu não devo, eu não quero, eu não quero, eu não posso pensar e perder Eu esqueço de mim É o amor Eu esqueço de mim Mas eu nunca irei te esquecer Eu vou voltar acima de novo Mas tá muito abaixo do que sinto por você Muita paz esquecer meu orgulho Tô cansado de sofrer Fico perdido se estou sem você Olha o passo qualquer absurdo Se você promete que comigo vai viver Que quem quer com o resto do mundo Minha paz é pra você Eu não me importo o que falo O que penso, o que manda Que tem teu amor Quando falo contigo Nas pernas saem do chão Que tem teu amor Quando penso em você Começa a soar minha dor Que tem teu amor Eu não digo, eu não quero Eu não posso pensar em perder Que tem teu amor Eu esqueço de mim Mas eu nunca irei Que tem teu amor É o amor É o amor Se você não quer paixão Vem aqui que eu te dou tudo que você quer É em cima do chão Que eu vou deixar você Eu senti no coração Eu senti no coração Vem aqui que eu te dou tudo que você quer Eu te pego, eu te chego Você vai se sentir mais mulher Se você não quer Se você não quer Que tem teu amor Eu te pego, eu te dou tudo que você quer 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 Eu te dou um beijinho No ouvido Causando arrepio Eu te dou tudo que você quer Eu vou deixar você sentir meu coração Vem aqui que eu vou deixar você sentir meu coração A noite chegou eu aqui Nesse dia eu abri um beijo Não vou mais ficar infeliz Só lembrando o que você me pensa Eu vou sair Vou pedir importância Vou procurar alguém pra me dirigir E se você me ligar A caixa postal vai fazer Por favor de responder pra você Já decidi Não vou ficar sozinho Mudei meu jeito Da água para o vinho Vai ser assim Não sofro por ninguém E se pra balada eu for sozinho Volto com alguém Já decidi Não vou ficar sozinho Não vou ficar sozinho Não vou ficar sozinho Já decidi Não vou ficar sozinho Não vou ficar sozinho Não vou ficar sozinho Mudei meu jeito Da água para o vinho Mudei meu jeito Da água para o vinho Vai ser assim Não sofro por ninguém E se pra balada eu for sozinho Veja só Veja só Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor É o que eu ainda quero Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então é o que eu quiser Então é melhor ter nada E lutar pelo que eu quiser É o que eu quiser É o que eu quiser Ouço porra O que eu quiser É o que eu quiser É o que eu quiser E não é hora pra chorar Porém não é pecado Seu palmar de amor Seu consciência seja bem qual for Olha o pote Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que doce no compasso Doce a bomba de paixão Vem pra se dormir Pra cego ver Que esse short Faz milagre acontecer Vem pra se dormir Pra cego ver Que esse short Faz milagre acontecer Vem pra se dormir Pra cego ver Que esse short Faz milagre acontecer Vem pra se dormir Pra cego ver Que esse short Faz milagre acontecer Vem pra se dormir Vem pra se dormir Vem pra se dormir Vem pra se dormir Eu escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua terra Veja só, você é a única que não me dá valor Então o que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, vou supor o rodo que mandei com a gente E não é hora pra chorar Porém não é pecado só falar de amor Seu tanto sentimento seja limpo ao corpo Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Embaixo do compasso traz a bomba de paixão Embaixo do ouvir Já cego ver que esse sorte faz milagre acontecer Embaixo do ouvir Já cego ver que esse sorte faz milagre acontecer Nós fundos aí, nós servem o bem que esse shot faz milagre acontecer Nós fundos aí, nós servem o bem que esse shot faz milagre acontecer Rei, kai, 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 kai. Rei, kai, 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 kai. Eres previdão. No meio da conversa Um caso terminar Um falo, outro escuta Os olhos vão chorar A lógica de tudo É o desamor que chega Quando um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro nasce O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha ação E longe é o outro, outro A vida é toda errada O homem não se volta Com a roupa mal rodada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lá no carro Se banha, se perfura E liga pra um amigo E tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça É a mulher se abraça Tua mãe desobrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu lar E fica a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de vela E o amor de sobremesa E ter tudo o outro A vida é diferente A solidão do espaço O amor que estava azente Quem ama não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que vem Dois corações e uma história A força da paixão que vem Dois corações e uma história Da boca pra fora Ninguém pensa no que vai dizer E dessa vez sei que te magoei Foi o ciúmes Eu não consegui conter E nessa altura Nada mais posso fazer Se servir de conforto Pro teu coração Eu nunca quis tirar O anel da minha mão Se você pensa Em voltar pra casa dos seus pais Fique sabendo Que eu vou te buscar Meu sentimento é verdadeiro E eu sou capaz De uma loucura Para te provar Que a promessa que um dia eu fiz Não negue esforço Pra te ver feliz O amor O amor vale mais Que uma simples discussão Eu tenho medo Que me deixe aqui sofrendo nessa solidão O amor vale mais O amor vale mais Que uma simples discussão Eu tenho medo Não negue esforço Que me deixe aqui sofrendo nessa solidão Eu tenho medo Eu tenho medo Não negue esforço Não negue esforço Não negue esforço Eu tenho medo Não negue esforço Eu tenho medo Não negue esforço Eu tenho medo Mas como eu não tem ninguém Eu tenho medo 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 Não negue esforço E falta me fazer Só dó Mas como eu não tem ninguém Eu levo a vida sem dança Eu só quero um amor Que afaste o meu sofrer Um chocó assim E um jeito assim Que alegre o meu sofrer Que alegre o meu sofrer Que alegre o meu sofrer Samba, 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 samba Levanta a mãozinha da cima Toma a mão Lele, lele, lele Lele, lele Lele, lele le Lele, lele E aí mulher, se liga, é verdade isso aí Vivi aí, tramando do meu jeito, sabe que eu não sou perfeito Agora que eu tô solteiro, eu quero ver me segurar Eu sou fã da batucada, chego só de madrugada Olha a cana, sou novela pra querer me acompanhar, tá vendo? Vivi aí, tramando do meu jeito, sabe que eu não sou perfeito Eu quero ver me segurar, eu sou fã da batucada, chego só de madrugada Olha a cana, sou novela pra querer me acompanhar Olha o funk! Todo mundo tem direito, puxa vida do seu jeito, chama funk, sertaneja até o dia Tô preparado, tô no look, já pudei no Facebook Olha o que eu tô saindo, sem ter hora pra chegar Tô na boa Vou sair, vou curtir, vou beber Já esqueci de sofrer Olha, já esqueci de você Agora eu tô na boa, mulher, que ele encher Vou deixar em paz, tô legal Vou sair, vou curtir Aí, arueira, deixa legal esse lugar aqui Levanta a mãozinha pra cima Vamos, o Nuno Lê Viver, 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 Eu sou fã na batucada, chego só de madrugada Olha aqui nossa novela, cê quer me acompanhar? Então vem pro funk, vem! Tudo bom, tem direito, o trampo já do teu jeito Sai pra pra você, até o dia clarear Clarear, clarear Tô preparado, dou no look, já tô sendo Facebook Olha aqui, já tô saindo, cê tem hora pra chegar Ai, 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 ai Vou sair, vou curtir, vou beber Já esqueci de sofrer Olha, eu já esqueci de você Chocá, 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 chocá Eu tô, tô na boa, é, é, é Vou sair, vou curtir Aí, agora, levanta a mãozinha pra cima E cante o mais forte que você puder Olha o lê, lê, lê Lê, 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 lê Se você tá na boa, levanta a mão pra cima e dá tchau pra aquele ex-amor assim Fui! Eu tenho remoto para esquecer a boca que me entreguei E o canto quer que minha vida desistiu e não deu pra ouvir Fez de gato e sapato quem tanto amou, mas eu reparei Que viver sofrendo não convida por ninguém, algo especial aconteceu te encontrei Mas você se apaixonou, foi cobrando de mim e por isso acabou Vou pensar que de você sinto saudade, mas até doteiro é a minha intenção Não quero ter amor como prioridade, quero beijar na boca e viver na curtição Vou pensar que de você sinto saudade, mas até doteiro é a minha intenção Não quero ter amor como prioridade, quero beijar na boca e viver na curtição Eu me reforrei, fora esqueceram-me pra que me empreguei Vivo tanto tempo, minha vida dediquei E não deu valor de cor Vem de gato, safado, nem tanto amor Mas eu me reparei, de viver sofrendo eu vou virar com ninguém Ao especial, quando esse eu te encontrei Mas você se apaixonou, foi cobrando de mim E por isso acabou Como pensar que se você se cansar Na casa do medo é a minha intenção Eu quero ter um novo novo prioridade Quando vejo que eu vou, que me quero uma missão Como o idade de você se cansar Na casa do medo é a minha intenção Não quero ter a mão como prioridade Deixa eu beijar na boca e viver na posição Como o idade de você se cansar Na casa do medo é a minha intenção Não quero ter a mão como prioridade Deixa eu beijar na boca e viver na posição Você tá no lugar certo, vem, vem Obrigado a toda a galera Eu tenho nem palavra pra agradecer vocês Levanta a mão pra cima, vem Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Você quer viver na curtição Só quem quer viver na curtição Vai soltar um grito bem forte, vem Valeu, solta o grito O que é isso? O que é isso? Meu pai, eu juro em mim corre O que vão dizer? Vem cá E porque você me fez e vou dar pra você Mas me promete que nunca aceita E que essa noite eu sou todinho que eu Mas se meu corpo quiser desistir Meu dedo estirado e estilete ao céu Eu sinto o corpo arrepiando e ficando quente Toda vez que você passa eu não me amei Mas eu falo com você, não sei a minha mente Me enredo como um banheiro, sou inocente Tudo de ruim que fala por aí da frente Quando encontro com você, não é isso diferente Eu quero viver junto contigo, ser presente E tirar felicidade, mas é meu presente Deitar o que você me pediu, vou dar pra você Mas me promete que me vacilou E que essa noite eu sou todinho que eu Mas se meu corpo quiser desistir Meu dedo estirado e estilete ao céu Eu te leio E que essa noite eu sou todinho que você passa eu não me amei E que essa noite eu sou todinho que você passa eu não me amei E me enredo como um banheiro, sou inocente Tudo de ruim que fala por aí da frente Quando encontro com você, não é isso diferente Eu quero viver junto contigo, ser presente E te dar felicidade, mas é meu presente Eu sinto o que eu não me amei Eu sinto o que eu não me amei E que essa noite eu sou todinho que você passa eu não me amei Quando encontro com você, não é isso diferente Me enredo como um banheiro, sou inocente Tudo de ruim que fala por aí da frente Quando encontro com você, não é isso diferente Eu quero que o futuro consiga sempre frente E te dê felicidade, mas eu não prever Você não gostou Em breve nas melhores camadas do Brasil Em breve nas melhores camadas do Brasil